Só de lembranças Conheceu felicidade Foi dar no mar da saudade Inundado de paixão A noite é fria Entre as paredes do meu quarto Rolo na cama Mas não consigo dormir Sai da parede De repente seu retrato Braços abertos Vem caminhando pra mim Vem meu amor Ou a saudade me mata Pois meu corpo viciado Com seu corpo acostumado Tá sentindo a sua falta Vem meu amor Ou a saudade me mata Pois meu corpo viciado Com seu corpo acostumado Tá sentindo a sua falta Se sai ou a rua Te procuro entre as pessoas Qualquer pessoa tem um pouco de você Ó triste sina de um ser apaixonado Por me dar sem querer nada Fui condenada a sofrer Daqui pra frente vai ser outra minha vida Vou aprender a controlar meu coração Eu sei que um dia cicatrizo essa ferida Então vou viver a vida Então vou viver a vida Sem amor e sem paixão Vem meu amor Vem meu amor Com seu corpo acostumado Com seu corpo acostumado Tá sentindo a sua falta Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Com sua falta Com sua falta E me mata Tchau.